O bailinho da Madeira que de resto se portou muito bem, não é? Sim, sim. E agora vamos então ao segundo lugar. Ao segundo lugar, quer dizer, à segunda finalista. Toma, Vanessa. Ai, não, não. Não, vá, vá. Eu fico com o nervo dos envelopes. Ora bem, e o segundo apurado para a grande final de dia 5 de setembro, É. É? Rolete encarnado! Vai, venham. Venham cá, António. António. Pode começar a falar que eu vou-lhe já dar aqui um prato. Eu queria fundamentalmente fazer um agradecimento muito especial a todos aqueles que acreditaram nesta festa e que votaram em nós. E também um agradecimento à equipa fantástica da Câmara Municipal, que fez um trabalho fantástico. Muito obrigada, António. Vamos então ver o coleto encarnado. Vamos até Vila Franca. Vamos até Vila Franca. Transcrição e Legendas Pedro Negri